Bom gente, a cantora Ludmilla foi a convidada para cantar na abertura do GP Brasil, o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 foi realizado neste domingo em São Paulo. A cantora esqueceu parte do hino nacional e vocês sabem que logo isso viraliza e claro teve pessoas que criticaram a cantora. Além dos pilotos que concorreram ao prêmio, estavam presentes também lá no autódromo André Fufuca, que é ministro do esporte, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo e Eduardo Suplicy, deputado estadual pelo PT. Ludmilla iniciou a sua interpretação corretamente cantando Ouvira do Ipiranga, As Margens Plácidas. Já na segunda estofre, a cantora esqueceu a letra do hino. Bom, vou mostrar para vocês aqui o trecho que a cantora Ludmilla esquece a letra do hino. Bora Ludmilla! Vixe! 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 Esqueceu! Meu Deus! Cadê? 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 Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia nosso peito a própria morte Ó pátria amada, dolatada, salve, salve Brasil no sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu e sonho ímpido A imagem do cruzeiro resbandece E o cavaquinho, o menino lá do cavaquinho só dando risada, ó Bom, gente, depois vocês podem ver o vídeo completo aí no YouTube, tá bom? Foi só para mostrar mesmo aqui a parte que a cantora Ludmilla erra Mas como ninguém é perfeito, né? Não estamos aqui para criticar, para crucificar a cantora Ludmilla E todos erram, né? Ela já foi lá O problema é que às vezes o ser humano não reconhece quando erra Ela disse que foi uma falha técnica E aí vocês acham que foi uma falha técnica ou a Ludmilla esqueceu a letra do hino? Deixa aqui o seu comentário